Você pediu e conseguiu, tem Gil e companhia, aquela ponta de estoque de fábrica aqui em Moema, na Zona Sul. Você sabe o que você encontra na Zona Norte, na Zona Leste, na Zona Oeste. E agora em Moema pra você. E tá de arrebentar, gente. Imagina que aqui, ó, já tem blusinha de primavera, verão por R$ 10,00. Gostou, né? Adorou, porque tá linda, olha aqui. R$ 10,00. Agora vem cá, eu quero mostrar mais aqui, ó. Tá vendo? R$ 10,00. Tem um montão pra você. Vem pra cá, eu quero te mostrar mais promoção, mais lançamento. R$ 20,00. Você tem que vir e puxar. São dois andares, tá? De roupa pra você, tem blazer, tudo. Conjunto 20. Por 20 ainda tem outro conjunto aqui, olha, de linha por R$ 20,00. Gostou? Aqui também, olha, de linho. Aqui tem outro por R$ 20,00 também com a calça. E tem uns conjuntinhos aqui que eu havia separado, que tá lindo. Olha o que eu encontrei aqui por R$ 20,00. Tem cru também pra você que quer usar agora. Gente, tá maravilhosa a loja. Blazer você encontra vestidos aqui forrados, estampados. Tem outros aqui, olha, eu quero mostrar este aqui que tá bonito demais. Olha, este aqui. Olha que lindo, que tá por R$ 30,00. Ele é forrado. Já lançamento de primavera-verão. E na Sarara você encontra a calça por R$ 10,00. Gostou? Adorou! Então você tem que correr, porque eles estão de segunda a segunda, das 10 às 18 horas. O endereço é da Caçulinha Elameda Arapanés, 1264, aqui em Moema. E você liga 530-3121. Você não pode perder. Gil e companhia na Zona Sul te esperando.